Integrando a comitiva de parlamentares do Partido Social Liberal PSL, que está em viagem esta semana à China para conhecer um sistema de reconhecimento facial, o deputado federal Daniel Silveira se envolveu em mais um episódio polêmico. Após o filósofo Olavo Carvalho, considerado o guru do governo de Jair Bolsonaro fazer duras críticas à ida dos especialistas ao país asiático, Silveira gravou um vídeo afirmando que, abre aspas, o brasileiro parece que só funciona na porrada e o bandido na bala, fecha aspas. O discurso do parlamentar começa com um palavrão direcionado, segundo ele, a quem servir a carapuça. Em outro trecho, Silveira afirma que tem que odiar o brasileiro. O vídeo gravado por Daniel Silveira, ainda em solo chinês, foi compartilhado nesta sexta-feira em grupos de WhatsApp. Elevando o tom, o deputado federal eleito chama os ex-presidentes petistas de imbecis e o cidadão brasileiro de idiota. Em primeiro lugar, vai para... Começa por aí. A quem servir a carapuça... Sabe por quê? O eufemismo não funciona com o brasileiro. O brasileiro parece que só funciona na porrada e o bandido na bala. Parece que é mais ou menos isso. A gente tem que ser desse jeito. Tem que ser b****. Tem que falar com raiva. Tem que odiar o brasileiro. É mais ou menos isso. Todos nós, parlamentares aqui na China, botamos a nossa cara a tapa para poder enfrentar sempre o sistema comunista que estava se implantando no Brasil que você, idiota coletivo imbecil, que só acredita em uma fonte de um blog que inventa uma b**** e esvazia a semântica de um conteúdo que viemos buscar aqui e você não falava nada com o governo do PT, com a Lula, com o Lula, com a Dilma, com esses imbecis que governavam você. Que tiravam da sua geladeira, que não aumentavam o seu salário e que b****am você o tempo todo. Isso você não falava. Mas bastou o Bolsonaro ser eleito e uma comissão ser convidada pela Embaixada do Brasil na China. Embaixada do Brasil na China. E pelo governo chinês. Para mostrar soluções do agronegócio, portuária, de aviação, automobilística, dentre outras tantas tecnologias que você fala um monte de b**** porque o professor Olavo de Carvalho falou sobre a empresa Huawei. O Olavo de Carvalho, professor, o guru da sapiência humana, é a única fonte de inteligência do Brasil. Em um vídeo postado no seu perfil no YouTube na última quarta-feira, o filósofo Olavo de Carvalho definiu duras críticas à ida dos parlamentares do PSL à China. Escuta gente, o que vocês sabem do sistema chinês? Vocês sabem o que é o Lao Gai? Vocês sabem o que é a rede de campos de concentração que tem na China? Vocês sabem o que é essa firma Huawei? Vocês estão fazendo uma loucura. Vocês estão entregando o Brasil à China. Carvalho cita a empresa Huawei como possível anfitriã da comitiva brasileira no país asiático. A multinacional do ramo de tecnologia já teve alguns de seus executivos presos no Canadá e na Polônia, a pedido do governo norte-americano, em supostos casos de espionagem. Em outro vídeo gravado também durante a visita à China, o deputado federal Daniel Silveira destaca que o país opera em um regime socialista light, diferente da Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. O parlamentar afirma que pretende trazer para o Brasil, via projeto de lei, o sistema de reconhecimento facial desenvolvido pelos chineses. Por exemplo, se fosse na Coreia do Norte, um regime de porcaria, comunista pesadíssimo, super fechado, mas tivesse alguma melhoria lá que desse para implantar no Brasil, por que não buscar? Na semana passada, o portal EuRio publicou uma reportagem exclusiva sobre uma discussão que Daniel Silveira teria se envolvido em um grupo de WhatsApp. O deputado eleito teria agredido verbalmente um membro do grupo, que apontou publicamente erros na sua ficha de candidato. O embate aconteceu no grupo de WhatsApp denominado Câmara do Povo, cujos participantes são, na maioria, moradores da cidade serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Seguidores e amigos de Silveira, que se identificam neste grupo como porta-vozes do parlamentar, vem usando a dita profissão do deputado para intimidar os membros da oposição, especialmente do PT. Apesar da sua ficha de candidato informar que Silveira tem curso superior completo, o nome do político não consta nos registros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou a BRJ, pelo fato dele ainda estar cursando direito na Universidade Estácio de Sá. Em nota, Daniel Silveira afirmou que já havia comunicado no grupo que é bacharelando em direito e que pessoas não autorizadas estavam usando o seu nome para fazer ofensas e injúrias contra a memória da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. A coordenação do gabinete do deputado reconheceu que houve um equívoco sobre a formação superior do parlamentar por parte de um dos servidores do gabinete. Entretanto, o mal-entendido já foi sanado.